Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Gerdau referente ao terceiro trimestre de 2023. Antes, como de costume, um pouco do histórico do valor das ações. Eu estou trabalhando com a GGBR3, ok? Ela começou o ano aqui valendo R$ 23,45. Com base no pregão em andamento, está valendo R$ 20,76, uma queda de R$ 2,69 ao longo do ano ou 11,5% de desvalorização. Já aqui pela Gerdau 4, eu vou utilizar a Gerdau 3, mas apenas comentando aqui a Gerdau 4, GGBR4. Ela começou o ano valendo R$ 28,06, com o pregão em andamento R$ 22,73, acumula uma desvalorização de R$ 5,33 ou menos de 9%. Já em relação aos últimos 12 meses, a GGBR3 estava valendo R$ 21,14 um ano atrás, agora vale R$ 20,76, uma queda de R$ 0,38 por ação ou menos 1,8%. Já a GGBR4 desvalorizou mais de R$ 25,30 para R$ 22,73, uma queda de R$ 2,57 ou menos 10,2%. Vamos ver brevemente pelo gráfico aqui, começo do ano, finalzinho aqui, o começo do ano, R$ 23,45, teve uma queda aqui para R$ 22,21, bem próximo de onde está agora, porém ainda não foi a mínima do ano. A mínima está bem aqui em outubro, ela voltou a subir aqui até o mês R$ 7,26 e corrigiu possivelmente com o mercado já na expectativa de resultados mais fracos. Então o movimento do mercado normalmente começa antes da gente ter os resultados, o mercado vai ficando de olho no que as empresas estão fazendo, informações vão circulando, por isso que é importante estar bem informado do que está acontecendo no mercado, para a gente tomar nossas decisões e nossas ações antes dos fatos se tornarem concretos ou públicos. E aí vem até o momento aqui, 20 de outubro, 23 estava aqui nas mínimas, R$ 19,95 aqui no dia 25 de outubro, ela ficou aqui um pouquinho lateral, chegou a crescer um pouquinho com a baixa da Selic, mais uma baixa da Selic, felizmente, e a manutenção dos juros na economia americana também, porém agora com os resultados ela está operando hoje em queda de 1,47% no momento. Vamos observar os números então, para entender por que está caindo. Vamos comparar primeiro o 3T22 com o 3T23, base anual, depois a base trimestral, 2T23 com o 3T23 e finalmente os 9 meses, mas porque a gente já percebe, já consegue ver aqui as variações bem negativas em todas as bases, vamos ver então o que aconteceu aqui. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo, para o canal, obrigado, vamos continuar. Aqui no 3T22 a margem EBITDA ajustada estava a 25,4, passou para 19,6, que era de 5,8 pontos percentuais, margem bruta passou de 22,4 para 16,4, que era de 6 pontos percentuais, margem líquida passou de 14,2 para 9,3, que era de 5 pontos percentuais. Já a receita líquida aqui, agora com os números, 3T22 estava em 21 bi, passou para 17, que era de 19,3%, lucro bruto passou de 4,7 para 2,7, que era de 41%, EBITDA ajustado de 5,3 para 3,3, que era de 37,6%, e o lucro passou de 3 bi para 1,5, metade aí praticamente, que era de 47,5%. Então, aqui na base anual, os resultados não foram bons, vamos ver aqui agora na base trimestral, 2T23 contra o 3T23, margem do EBITDA ajustado passou de 20,8 para 19,6, leve queda aqui de 1,1 pontos percentuais, ou menos 5,5%, margem bruta passou de 17,9 para 16,4, que era de 1,6 pontos percentuais, e a margem líquida de 11,7 para 9,3, que era de 2,4 pontos percentuais. Já os resultados aqui, receita líquida 18 bi para 17, que era de 6,6%, lucro bruto 3,2 para 2,7, que era de 14,8%, EBITDA ajustado de 3,7 para 3,3, que era de 11,7%, e o lucro passou de 2,1 bi para 1,5, que era de 25,9%. Então, base trimestral, base anual, os resultados não foram bons, estão apresentando que o mercado já esperava isso, então a ação começou a corrigir, como eu comentei, a ação começou a corrigir já antes, então quando os resultados chegam, a gente vê que de repente não tem uma queda tão brusca, aí porque o mercado já vinha esperando e corrigindo já há um certo tempo, né? Mas observando aqui um pouco mais, além de 2022, as ações estavam valendo aqui R$16,00, R$17,00. Um ano atrás aqui nós já observamos, né? Novembro, ela valia aí os... aqui dia 11, vamos aqui para o dia 7, 8, ela estava valendo aí... Basicamente está valendo agora, né? Bem próximo do que está valendo agora, aqui dia 7, ó. Então está bem próximo realmente, né? 21,14, ali 20,76, mas ela cresceu muito, né? De 2019, 2020 para cá, ela... eu lembro que ela estava nessa faixa de preço durante um bom tempo aqui, 2019, 2018, nos R$11,00, então ela acumula aí um bom crescimento já desde 2018, né? Mas, obviamente, a gente espera que ela continue crescendo, né? Crescer é sempre bom, é sempre melhor. Então vamos aguardar aí, torcer uma excelente empresa, a Gerdau, a se recuperar, né? Com o desenvolvimento aí melhor da economia americana, economia global como um todo. A China, muitos problemas na China ainda, história imobiliária chinês, tem impactado bastante as ações do setor. Então vamos esperar aí quais são os próximos movimentos do mercado, né? É importante ficar de olho na economia global agora para ter uma noção de para onde que a Gerdau e as empresas do setor vão. De volta aos números aqui, então. Vamos observar agora os nove meses 2022, de janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Começando aqui, margem ebítida ajustado de 27,7 para 21,2, queda de 6,6 pontos percentuais. Margem bruta de 24,6 para 17,9, que era de 6,7 pontos percentuais. E a margem líquida de 15,9 para 12,8, que era de 3,1 pontos percentuais. Receita líquida, nove meses 22, 64,4 bi para 54,2, que era de 15,9%. Lucro bruto de 15,8 bi para 9,6, que era de 38,7%. Ebítida ajustado de 17,8 bi para 11,4, que era de 35,9%. E o lucro líquido aqui passou de 10,2 bi para 6,9, que era de 32,2%. Então, também aí, né? Todas as comparações aqui, todas as bases com perda. Embora os números ainda sejam excelentes, né? Você vê aqui mesmo com todas essas quedas aqui, você ainda vê que, apesar de não ter sido o ideal, né? A empresa teve bastante lucro aqui, não está fechando nada no vermelho aqui, né? Apesar das quedas. Receita líquida aqui, últimos 12 meses, 72 bi. Lucro líquido 12 meses, 8,1 bi. E a margem líquida ficou em 11,3. Uma margem excelente ainda. Lucro por ação aqui no 3T23 ficou em 0,90. Nos últimos 9 meses está em R$3,94. E nos últimos 12 meses está em R$4,63. Excelente também. Valor da ação considerando aqui, tá? 2107, GGBR3. PL, últimos 12 meses, R$4,55. Eu acho interessante, PL é abaixo de 10. Abaixo de 5, com a empresa dando lucro, melhor ainda. PVP, 0,73. O valor patrimonial por ação está em R$28,80. Em correlação com o PVP aqui, isso quer dizer que nós estamos pagando aqui R$21,07 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$28,80. Ou seja, está com desconto aqui, né? Número de ações, não houve alteração do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 37 bi. Dividendos excelentes aqui, últimos 12 meses, 15,4%. Restado financeiro líquido foi negativo, menos R$477,000. A empresa está acumulando lucro, 5,2 bi ali no lucro, prejuízo acumulado. Ótimo. E a alavancagem ficou em 0,34. Uma boa alavancagem, abaixo de 1. A empresa não está muito endividada. Dívida líquida aqui, 5,4 bi. Contra o EBITDA ajustado aqui, últimos 12 meses. 15 bi. Excelente. Alavancagem ótima. Dívida sob controle, não está muito endividada. Bom, mas é isso, né? Vamos aguardar aí os próximos rumos da economia global para ver se a Gerdau volta a subir e recuperar estes números. Mas é esse tempo para falar em relação a Gerdau. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte e até a próxima. Obrigada. Obrigado.